Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via No chão na via, na via, na via No chão na via, na via Joga a bunda pra trás 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 Pedro Sampaio, vai! Anitta Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo 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 No chão da via 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 Joga a bunda pra baixo Vou jogar na tua cara De quando eu sei que tu gosta Posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência de love law Sequência de senta senta Pedro Sampaio Vai Joga pra mim Olha pra trás Tá gostoshe? Eu quero mais Tá gostoshe? Eu quero mais Joga pra mim Olha pra trás Tá gostoshe? Teu caro mais, tanto pra mim, olha pra trás, tal coisa assim, teu caro mais